Boa tarde! Olá! Está iniciando o programa Isto é Amazônia. No programa de hoje, você vai ficar sabendo a história de Antônio Coelho de Carvalho, de Ataí de Teive e Mendonça Furtado, três personalidades ilustres da colônia portuguesa nesta região. Fomos até a Universidade Federal do Amapá falar com o professor Paulinho Cambraia, ele que é professor de graduação e pós-graduação em História, falou sobre a dificuldade dos conteúdos programáticos sobre História do Amapá, a formação dos professores do ensino médio, tudo isso você vai ficar sabendo dentro do Isto é Amazônia. E olha, você sabe quem foi o primeiro amapaense ilustre? Não sabe? Você vai ficar sabendo neste programa, porque o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, entre outros assuntos, vai contar para a gente a história do primeiro amapaense ilustre. Tudo isso e muito mais para você no Isto é Amazônia. Bom, nós estamos aqui com a Valéria Braga, aqui na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, ao lado do estádio Glicério de Sousa Marques. Valéria, nós estamos aqui fazendo um programa sobre vultos da Amazônia. Nós queríamos saber, você já ouviu falar em Antônio Coelho de Carvalho? Antônio Coelho de Carvalho, eu sei falar pouco sobre ele, que ele foi muito importante durante o período colonial para o Grão-Pará. E por isso, tanto que hoje ele é homenageado com o nome da Avenida, Antônio Coelho de Carvalho. Mas, assim, falar profundamente sobre a biografia dele, eu não saberia dizer. Inclusive, eu acho importante ressaltar a importância que tem para os nossos estudos, para a gente estudar desde o período da nossa infância, inclusive no ensino médio, para que a gente possa, até mesmo hoje, que é cobrado durante as provas de concurso, a importância que a gente tem de estudar sobre esse assunto. Muito bem, nós estamos aqui na Antônio Coelho de Carvalho, ao lado do Glicério Marques, e olha só quem nós encontramos caminhando, e bem, viu, desembargador Gilberto, caminhando firme, o professor Arthur Soltão, meu grande professor de matemática do Colégio Amapaense, uma figura extraordinária. Professor Arthur, nós estamos fazendo um programa sobre vultos da Amazônia, e nós estamos sentindo uma certa dificuldade. O senhor, como um grande mestre, o que você poderia dizer sobre essa dificuldade que as pessoas têm de conhecer a história da Amapá? Como é que a gente poderia mudar essa realidade? Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui colaborando com vocês, e principalmente com o desembargador Gilberto Mineiro, que é um grande incentivador da cultura amapaense. Olha, antigamente aqui na Amapá, na época de 60, na época de 70, o ensino era muito diferente do ensino atual. E naquela época você tinha escolas em todos os municípios, em quase todas as comunidades rurais você tinha. E existia um aprendizado cultural naquela época. Os próprios professores que iam para o interior, eles faziam questão de ensinar alguma coisa a respeito do ex-territorio da Amapá. Hoje em dia eu desconheço se tem alguma publicação, alguma coisa, algum conteúdo. E também uma disciplina transversal dentro das escolas, tanto as municipais como as estaduais, e as particulares também, para que divulguem isso aí. Eu passo um apelo aí ao desembargador Gilberto Mineiro, como grande entusiasmo da cultura e da educação amapaense, que faça um trabalho nesse sentido. Olha, nós estamos aqui com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Hoje vamos falar, como já dissemos na abertura, de três grandes figuras da colônia portuguesa nessa região do Grão-Pará, hoje Amazônia. Vamos iniciar por Antônio Coelho de Carvalho. Desembargador Gilberto, boa tarde. Boa tarde, Roberto. É sempre uma satisfação a gente falar nesses grandes vultos. Até porque, Roberto, é importante levar isso para os nossos jovens, porque além de não saberem muitos deles por que o nome daquela rua, e é muito comum aqui na Amazônia a gente ver trocarem de nome as ruas. Nós já tivemos a área de Chichorro, que foi trocada. Mesmo em Belém, 15 de agosto, que é uma data importante para a nossa Amazônia, que eu digo que é a Independência da Amazônia, a adesão do Pará à Independência, que é de agosto de 1823. E tantos nomes que ali foram, o primeiro de dezembro, que tiraram, não é? E aqui no Amapá também. Então, quando você fala desses vultos, você está falando de história. E um povo sem história é um povo sem futuro. Ora, os portugueses, vamos aí falar no século XVII, para eles manterem esse território tão grande, esses nossos ancestrais, eles tinham que escolher quem? Nome de pessoas capacitadas, e digo assim, alguns guerreiros desbravadores. E aquilo que a gente fala hoje, Roberto, que você gosta de falar muito, o que você gosta de falar sobre essa questão econômica, não é? Você fala que eles tinham aquela questão econômica, já pensavam naquilo, não é? Na questão econômica, o que o país tem feito. Mas eles já usavam isso, os portugueses já usavam essa questão estratégica. O que eles vão fazer? E para isso, eles escolhiam a dedo. E tinha que ser em sintonia com as políticas que vêm de Lisboa. Como é que você mantém um território tão grande? E a família dos Albuquerque, Albuquerque, né? Que eram os ancestrais de Antônio Coelho de Carvalho. Albuquerque e Coelho de Carvalho é uma família, assim, de grandes nomes, porque grandes trabalhos tinham feito pela coroa portuguesa. E Antônio Albuquerque, Coelho de Carvalho, ele nasce em 55, 1655, morreu em 1725, teve trabalhos muito bons para nós. Digo assim, nós pertenciamos à província do Maranhão e do Grão-Pará. Ele vem para cá e essa questão da diplomacia com os franceses tentando chegar a um acordo. E se não fosse ele, também nós não estaríamos aqui presentes. Veja, termina, os franceses são vencidos, naquela questão da França Antártica, né? Para onde eles vêm? Eles vão e se localizam aonde? Na Guiana Francesa, hoje, né? Aquilo poderia ser um território nosso. Eles se localizam lá. O que que faz o nosso herói? Ele está no Maranhão, ele também manda construir vários fortes, entre eles o Araguari e o Fortes Macapá. E aí o francês Ferroli, ele vem de lá, manda e diz, olha, essa era o governador da Guiana, ele diz, esse território é nosso. E o Antônio Coelho de Carvalho já começa a questão da diplomacia. Vamos mandar, então, cartas. Começa a escrever cartas para ele, vamos andar, vamos chegar a um acordo, vai e tal, tal. Até que não chega a um acordo, o Ferroli manda destruir esses fortes, derrubar, que não houve também, não tínhamos gente para segurar, e foi muito fácil de construir, menos o de Macapá. Que é a fortaleza de São José. É, que foi ser depois, né? Ela foi depois construída, já na época do Ataí de Teves, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas o senhor estava falando, desembargador, sobre essa falta de permanência das nossas tradições. Elas são voláteis, né? O caso do Ares Chichorro, que trocou o nome da rua Coracinunes. Nós não estamos diminuindo a importância do Coracinunes. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Mas também nós não poderíamos sucumbir à história desse grande guerreiro, que era Ares Chichorro. A gente, fazendo as nossas leituras, nossos estudos, ele não só teve aquela importante batalha com aquele corsário inglês, né? É o Roger Frey, né? O Frey. Sim. É inglês, né? É inglês. Como também no Forte Norte, né? Ele também teve a participação dele na luta e na conquista desse outro forte. Então, essa figura, ela não poderia ser secundarizada e ser trocada por nenhum outro nome. Bom, você imagina, e esses nossos heróis desconhecidos que destruíram esses fortes que ninguém sabe, né? Esses fortes que os ingleses construíram, nós íamos lá e destruímos. Mas quem são esses heróis anônimos? Quem são esses desbravadores que nós estamos aqui falando? São grandes nomes que a gente precisa de um resgate. Porque a nossa história é bonita, a história da Amazônia é muito bonita e a gente vai falar muito ainda para você explicando o orgulho que nós temos do papel de nossos ancestrais. Não pode. Amanhã, você imagina trocar o nome do colégio... do colégio de São José. Ou do colégio Barão do Rio Branco, da Praça Barão do Rio Branco. Da Praça Barão do Rio Branco. Da Praça Barão do Rio Branco. E assim, sucessivamente. Então, essa é a importância. E em relação ao Antônio Coelho de Carvalho, ele adoeceu, tive um problema sério de saúde, volta para Portugal, mas ele já tem nome, pelo trabalho. ele tem uma aproximação com o rei de Portugal. Ele vem para o Pará. Ele é nomeado Catão Mor, no estado do Pará. E um outro trabalho, ele volta a escrever as cartas. Essa questão diplomática com o Ferroli. tentando já apaziguar, a chegar... A um acordo sem... Sem beligerância. Sem beligerância, né? Mas o importante papel dele nesta diplomacia e nesta presença, ele chegou quando... anteriormente, quando o Ferroli começou a construir, ele pegou um engenheiro e veio para cá e disse não, vamos olhar isso aqui para a gente manter o território. O que é importante? Isto, a gente aprendeu uma coisa na vida dele. É que nós temos que ocupar o nosso espaço. A gente sabe que a Amazônia sempre ela foi cobiçada. Sempre foi cobiçada, não é? O próprio Mendonça Voltado dizia que nós temos... Nossa região é boa, mas questão complicada com nossos vizinhos. Então a gente sabe que ninguém vem aqui começando a criticar, falar sobre a nossa Amazônia se não tem um objetivo. e nós precisamos trabalhar nisso e primeiro, nós precisamos, que eu sempre digo, amar a nossa Amazônia, amar a nossa região e ocupar nossos espaços. Pois é, e a gente vai fazer um breve intervalo, mas no retorno, o desembargador Gilberto Pinheiro vai discorrer sobre uma figura muito importante também que é o Mendonça Furtado. Vamos falar sobre ele já já após o intervalo. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é Sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou a campeã. Pode ser Sua emoção só cresce. Super estimula sua criatividade. Ou... Sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for... Ser eternamente super criança. Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC, um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com o SESC. Olá, somos da Clínica Pudar Pélvico. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Pudar Pélvico, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. e no centro de Macapá. Música Muito bem, nós estamos aqui com o Edilson Gonçalves, um amapaense, uma figura importante da sociedade aqui do Amapá. Edilson, você vive na região da Amazônia, você gosta da Amazônia? Sim, sim, com certeza. E você poderia nos dizer, por exemplo, quem foi Mendonça Furtado? Nós estamos na Avenida Mendonça Furtado, você sabe dizer quem foi ele? Não estou lembrado, mas eu conheço, não conheço, foi na época do meu pai. O Edilson, o Mendonça Furtado, ele foi o governador do Grão Pará. Grão Pará. e mandou, foi o responsável pela construção da Fortaleza de São José de Macapá. Ah, isso, isso, com certeza, com certeza. Você já ouviste falar sobre isso? Não, 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 não. Eu não ouvi muito falar sobre a Fortaleza, mas não sabia que era ele. Está certo, obrigado. Nós estamos aqui com o Cláudio Moraes e ele estava falando para o Edilson que ele ia dar uma aula de história, que maravilha, né? Então, nós vamos começar, Cláudio, falando sobre a Amazônia, sobre vultos, pessoas importantes da nossa região. Você sabe quem foi Mendonça Furtado? Mendonça Furtado foi capitão coronel do Exército. Ele ficou responsável das administrações de construção portuguesa nessa região nossa aqui. E ele foi, se eu não me engano, ele foi governador do estado do Pará. Olha, encontramos um cara que conhece da história da região amazônica. E aí, você, o que você acha desse desconhecimento total das pessoas com relação à nossa história? É porque eu acho que o estudo de hoje, ele é diferente do de antigamente nosso, né? que a gente tinha pra aula pra tomar a benção da mamãe. Voltava a tomar a benção, não era assim? E a gente aprendia mais na escola, porque as professoras eram mais rígidas. Eu aprendi isso na escola, lá em Belém, na Duque, no Colégio 3 de Maio, quando eu estudei lá na quinta série. Eu sabia que a Ana Mendonça confortável, entendeu? Hoje em dia não, a galera é mais negócio de internet, tal, o que ele passa. Acho que é isso, falta de conhecimento, falta de estudo, falta de interesse, entendeu? Hoje a nossa, a nossa, a nossa instituição social, ela é diferenciada da antigamente. A nossa geração está se acabando, tu sabe disso, entendeu? A gente vai entrar pra história como os 50 anos que sabia mais do que os novinhos da internet de hoje. Nós estamos aqui com o Rô Miguel e ele vai participar da nossa enquete aqui na Mendonça Furtado. Miguel, você sabe quem foi Mendonça Furtado? Não. Não tem a menor ideia? Não, não conheço, mas estou curioso de saber. Olha, vou dar uma dica pra você. Ele tem muito a ver com a Fortaleza de São José de Macapá. Foi um dos fundadores? Não, foi fundador, mas foi responsável pela edificação da Fortaleza. É, agora está bom em saber. Nós estamos conversando aqui com a Clice. Clice, você já ouviu falar no Mendonça Furtado? Sim. Quem foi Mendonça Furtado? Governador do Gran Pará que mandou construir a Fortaleza. Está vendo? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Encontramos uma jovem que conhece a história. Isto é a Amazônia. Quer saber Onde eu estou? Estou no norte do Brasil Eu estou em Macapá Quer saber Onde eu estou? Estou no norte do Brasil Muito bem. Estamos de volta aqui nesse bate-papo com o desembargador Gilberto. Um bate-papo bastante informativo sobre a Amazônia. Um profundo conhecedor dessa região e um entusiasta desse assunto que é fundamental para o esclarecimento da nossa sociedade sobre a nossa história. Nós temos que nos apropriar disso e ter esse sentimento de pertencimento. Nós vamos falar de Mendonça Furtado essa figura ilustre que tem uma participação também muito grande na nossa região como governador do Grão-Pará pelas ações que realizou na hoje Amapá e na Amazônia como um todo desembargador Gilberto. Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado ele era irmão do Marquês de Pambal. E quando você fala hoje de geopolítica os nossos ancestrais eles estavam bem adiantados. Veja Roberto a gente fala parece que é algo novo mas não é não. Ele era irmão para mim de um dos maiores estadistas que Portugal já teve que foi o Marquês de Pambal. O Marquês de Pambal ele tinha uma visão ele assume nós estamos falando aí em século XVIII em 1751 quando ele assume Dom José Rei de Portugal ele assume como primeiro ministro ele era um ele chama a gente estuda eles como aqueles déspotas esclarecidos esclarecidos ele tinha uma visão grande de um grande economista o Brasil época dos minérios época de exportação de ouro de tantos minerais naquelas questões e principalmente ali em Minas Gerais a questão ele observou que aquilo poderia não era não era só aquilo que se poderia desenvolver e veio o seguinte Portugal ele importava tudo da Inglaterra então o nosso ouro saia daqui ia direto passava em Portugal o que ia fazer ia para a Inglaterra e ele diminui em 50% logo assim a importação e o que é que ele faz no sul do Brasil ele cria as empresas manufaturadas quando ele saiu cortaram pararam com isso mas ele cria aquelas empresas manufaturadas para que já para começar vem cá isso aqui nós temos que produzir alguma coisa até um pouco para nosso sustento e outro até para exportação e aqui para a Amazônia quem ele manda ele viu essa questão também poxa nós temos que manter ele manda o irmão dele Dom Francisco Xavier de Mendoza Furtado para século 18 Belém era uma cidade pequena talvez talvez tivesse se tivesse muitos teria 5 mil habitantes e de repente o que percebe o o o Mendoza Furtado em sintonia logicamente com o irmão né que era também um grande nome irmão dele Marquês de Pombal pode ser que tenha uma guerra na Europa já percebendo alguns historiadores falam isso estudam e ele viu ele era muito ligado à cultura francesa mas ao invés dele ser ele ir procurar os grandes arquitetos franceses ele vai procurar quem? os italianos que é um papel fundamental uma dívida que nós temos com aqueles engenheiros que vieram para cá italianos que você não vê nada não vê nada não vê não vê não vê a gente falar deles da importância por que te digo isto? porque a a Itália ela não estava unificada e a França sim então o Marquês de Pombal percebeu bom mas se eu for trazer estes estes franceses eles podem servir também como espiões isso não é bom para a gente olha a questão também de segurança que ele percebia ele traz então os italianos vem o Sambussetti entre outros e o Antônio Lande e uma turma assim mais ou menos uns 20 que a gente não coloca e nem fala sobre eles e Belém Belém como eu te falei era uma cidade assim dos 5 mil habitantes talvez e transforma aquilo numa cidade europeia com arquitetura neoclássica nós vivíamos no barroco na época do barroco o o neoclássico só chegou no restante do Brasil no século 19 com Dom João VI ou seja chegou primeiro aqui na nossa Amazônia o neoclássico nas mãos destes daqueles arquitetos italianos eu queria fazer um breve corte aqui para o senhor dar uma explicação de um assunto também que é muito interessante que pouca gente sabe é que o estado do Maranhão e Grão-Pará ele era divorciado do estado brasileiro esse estado daqui do Grão-Pará e Maranhão na ordem correta Maranhão e Grão-Pará ele rendia obediência a Lisboa diretamente e não a Salvador e depois o Rio de Janeiro né a ligação até pela por causa da navegação era muito mais fácil você fazer uma navegação daqui de Belém do que lá do Rio Grande do Sul de São Paulo era muito mais fácil então a ligação nossa era com Lisboa é tanto que na adesão na adesão do Pará houve quando foi a eleição para ver se a gente aderia ou não foi por maioria porque tinha muita ligação na constituinte de 1820 no Porto muitos dos paraenses se ligaram a Lisboa e não ao restante do Brasil no caso principalmente visando uma unidade do país então foi isso que aconteceu mas nós estamos falando aí do século XVIII dessa importância do papel daqueles italianos para nós então você vê quando você conhece Belém você foi um grande jogador você jogou lá você jogou em Belém você sabe muito bem você chega ali você vê poxa neoclássico século XVIII não existia em lugar mas o Mendoza Furtado ele não teve só isto também o que é que ele percebe na questão econômica na questão econômica nós precisarmos trabalhar não só na questão do extrativismo não nós temos que voltar para plantar a questão do incentivo à produção de café café mandioca açúcar e ele começa sim a questão econômica a trabalhar também para produzir os navios saiam de Belém abarrotados de produtos daqui da nossa Amazônia para Lisboa isto ajuda na questão econômica um outro fator também que o Mendoza Furtado fez foi a questão da língua nós falarmos aqui o Nhangatu que é uma variação do Tupi algumas palavras foram incorporadas por exemplo Musuã Xambu você não vê isso lá no sul ninguém sabe o que é Musuã essas palavras que são que são nossas que vieram do Nhangatu e que estão no português então ele disse não nós temos que vamos vamos colocar o português com obrigatória por exemplo Aldeia dos Tapajós ele colocou Santarém cidades que são lá de Portugal Aldeia dos Aruans Chaves Aldeia dos Grupatubas dos índios Grupatuba Monte Alegre mas ele não trocou o Macapá tu acha por que não? ele tinha aí eu acho aí a gente se emociona quando fala de 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 vultos como o 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 como amapaense para que não venha alguém que não conhece a nossa história vir um dia trocar o nome da rua do Mendoza Ocultado aliás onde eu nasci lá na nossa favela nasci na Mendoza Ocultado com a Leopoldo Machado o papel dele foi importante aqui para nós a autorização para a construção da fortaleza entre outras coisas aquela aquela questão da fortaleza que ele solicitou não é é a d. José autorização que foi importante para nós a questão da fortaleza não é ele veio aqui na fundação de Macapá ele veio aqui na fundação de Macapá o Mendoza Ocultado ele esteve aqui ele trabalhava muito nessa questão também dos limites com nossos vizinhos né ele trabalhou muito nessa questão também ele veio aqui em Macapá várias vezes mas teve um outro fato na fortaleza nós já falamos em outro programa você pode ver a importância dele ter vindo aqui do papel dos italianos que eles trouxeram para cá e vieram mas teve um fato aqui o senhor citou Sambu Sette Sambu Sette foi outro italiano Henrique Galúcio Henrique Galúcio também foi foi outro italiano eles prepararam a nossa cidade por exemplo ela Macapá ela 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 foi planejada estou falando do plano do século XVIII na igreja toda aquela a praça né o Pelourinho tudo aquilo arrumado aquilo não foi assim à toa foi planejada mas ele teve um fato importante aqui de uma sensibilidade eu digo dele muito grande porque se não fosse ele também nós não estaríamos aqui conversando aconteceu um surto de cólera e ele soube em Belém olha ele era o grande governador o o o a da província do Maranhão em Grã-Pará quando ele transfere o Marquês de Pombal transferiu a sede né pra Belém ele estava em Belém ele poderia ó eu soube lá eu vou vê aí chamo manda remédios pra lá não ele o único médico que tinha em Belém um único e que ninguém sabe nem o nome desse médico e não tem aqui nós temos que ter um memorial pra esse médico desconhecido que é nossa história ele reuniu tudo que tinha de remédio e veio pra cá você imagina numa canoa-vela naquela época que não tinha banheiro que não tinha nada você imagina como eles vieram enfrentando não é aí uma parte o oceano uma parte o Amazonas e pra cá vieram tratar mas não foi só isso ele percebeu que a população também estava carente de alimentos ele mandou comprar alimentos aqui em todas essas ilhas aqui do arquipélago do Marajó pra tratar daquelas pessoas e dar comida é humanitário aí as pessoas disseram poxa eu certa vez começando com o Zeno Veloso os grandes juristas do Pará ele disse Gilberto ninguém tem nada só Santarém que tem o nome da Mendonça Furtado não é possível o trabalho que o Mendonça Furtado fez aqui pela nossa região pela nossa Amazônia e eu disse não Macapá tem a minha Macapá tem o nome do Mendonça Furtado e a gente espera Roberto eu vou ser que nós somos amapaense que não venha ninguém a querer mudar pelo desconhecimento então esta é uma obrigação nossa Roberto e somos amapaense a falar um pouco desses heróis daquelas pessoas que fizeram por nós porque aqueles pioneiros sem eles sem a audácia sem o trabalho sem a luta não estariam aqui batendo esse papo então Mendonça Furtado é um nome que a gente tem que manter e lembrar sempre então desembargador vamos dar sequência para lá numa outra figura uma outra figura ilustre que é o Ataíde Teive também homenageado aqui com o nome de rua e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa personalidade Fernando O Ataíde Teive também governador do Grão Pará aliás eu acho bonito este nome Grão não sei porque o Pará tirou esse nome tão bonito Grão Pará ele para mim ele foi muito importante na construção da fortaleza de São José de Macapá foi ele que veio aqui em 1764 com quem com outro ilustre que foi Henrique Galúcio então a presença dele aqui no início nesta construção o Henrique Galúcio morreu em 1769 mas continua a fortaleza continuou foi importante isso mas tem uma outra também uma outra outra passagem também relevante relevante na vida do Ataíde Teves a questão de Mazagão os portugueses foram expulsos lá do Marrocos e foi determinado que eles viessem para onde para cá para a Amazônia e foi ele que recebeu aquelas famílias portuguesas em Belém e algumas vieram para fundar a nossa querida Mazagão 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 Velho então é uma passagem importante também que a gente espera que não apareça ninguém querendo trocar o nome de Ataíde Teves no futuro porque esses heróis esses desbravadores eles fazem parte da nossa história da história do Amapá e da história da Amazônia nós vamos para o intervalo comercial mas aguardamos você não sai daí o que significa Sesc vamos tentar adivinhar vamos será que é sinta-se em sua casa acho que é sim eu sou a campeã pode ser sua emoção só cresce super estimula sua criatividade ou sempre em seu caminho e assim então sorrir e saber curtir ser eternamente seu colega e se for ser eternamente super criança acho que um desses aí a gente acertou com certeza Sesc um mundo de possibilidades é muito mais do que você imagina a gente acontece com educação saúde cultura lazer assistência a vida acontece com Sesc Olá somos da clínica cuidar pélvica somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré e pós operatório de cirurgias pélvicas e abdominais acupuntura terapia manual acompanhamento gestacional ao pós-parto atendimento clínico entre outros clínica cuidar pélvica referência em cuidado e assistência à saúde estamos localizados na avenida almirante barroso 1080 no centro de macapá de macapá de macapá de macapá Legenda Adriana Zanotto O programa Isto é a Amazônia veio até a Universidade Federal do Amapá conversar com o professor Paulo Cambraia. Ele é doutor em História e é professor da graduação e de pós-graduação desta instituição de ensino. Professor Paulo, nós estamos fazendo um documentário sobre vultos da Amazônia. E nós temos percebido que a sociedade, de uma forma em geral, tem pouco conhecimento sobre personalidades, por exemplo. Nós estamos falando, nesta edição do documentário, nós vamos estar falando sobre a Taíde Teive, Antônio Coelho de Carvalho. E a gente tem percebido que as pessoas não sabem quem são, quais foram as participações dessas personalidades na história do Amapá. E o senhor atribui isso a quê, como mestre, professor, doutor dessa disciplina? Ó, essa é uma questão profunda e complexa que tem algumas dimensões, pelo menos três dimensões. A primeira é a própria forma de como se ensina a história, né? No que a gente chama de história escolar, que é aquela história ensinada no ensino fundamental e no ensino médio, né? É o que a gente chama de história escolar. Então, que história está sendo ensinada? E como essa história está sendo ensinada, metodologicamente falando? Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é de respeito à formação de professores e professoras de história. Quais os parâmetros, quais os encaminhamentos que estão sendo dados na formação desses professores e professoras que ocupam essas cadeiras do ensino da história escolar. E um terceiro elemento, uma terceira camada, é exatamente o distanciamento que existe entre um conhecimento acadêmico, que se produz nas pesquisas históricas dentro das universidades e dos centros de pesquisa, especialmente instituições públicas, e o ensino nas escolas. Então, existe um forço muito grande entre o conhecimento que é produzido nessas pesquisas, enfim, nas universidades, e a história que é ensinada nas escolas. Então, esses três problemas somados levam, no caso específico da história da UAPA, no caso específico da história local, levam a uma defasagem na relação ensino-aprendizagem que nos leva a esse quadro de desconhecimento, de fragilidade, no conhecimento, mais do que conhecer vultos, mais do que conhecer personalidades, mas no desconhecimento mesmo de um processo histórico específico que é essa região específica, que é essa parte específica da Amazônia, que é essa parte específica do Platô das Guianas, que no período colonial era chamado de Costa Setentrional do Grão-Pará, viveu, e que foi diferente de qualquer outra região do Brasil ou do Grão-Pará. Professor, como é que a gente pode diminuir, então, esse forço muito bem ilustrado pelo senhor para que a gente possa dar aos nossos alunos, sobretudo dos ensinos fundamentais e básicos, essa oportunidade de conhecer essa história? Olha, em se tratando de ensino de história local, a primeira grande ação deveria ser uma implementação de formação continuada de professores e professores por parte do governo do Estado. O que é formação continuada? Não é só o cara aí, o professor, fazer uma especialização, um mestrado, é que o governo, a Secretaria de Estado, com uma política de Estado, deveria garantir, para que esse professor de História, no caso, garantir mesmo materialmente o tempo, para que ele se dedicasse a uma especialização, a um mestrado, para que exatamente essas pesquisas mais recentes sobre o passado colonial, essas novas metodologias, essas novas perspectivas de ensino, esse professor, que muitas vezes está há anos já de formação, já se formou em História há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, em que as metodologias e as perspectivas eram completamente outras, inclusive da própria história, de ver a história, e é possibilitar a esse professor que ele volte para a universidade, para continuar o que a gente chama de formação continuada. E não existe nenhuma política local do Estado, da Secretaria de Educação voltada para isso, que esse professor, nós temos o curso aqui do Prof. História, que é voltado para o mestrado profissional para professores de História, só que o professor de História do Estado, funcionário do Estado, professor do Estado que entra no Prof. História, ele não tem apoio nenhum, ele não sai de sala de aula, ele continua tendo que dar aula, então ele vira um professor estudante ao mesmo tempo, a carga horária dele não é diminuída, então ele continua tendo carga horária lá na escola e vem para cá, passa dois anos aqui fazendo o mestrado profissional, o salário dele não aumenta, ele não tem nenhuma ajuda de custo, a gente sabe que estudar demanda investimento, demanda dinheiro, deslocamento, aquisição de material, enfim, pesquisar demanda dinheiro, então esse professor, essa professora, desse exemplo que eu estou te dando, do Prof. História, ele praticamente está sozinho, é o esforço dele, é a dedicação dele, é ele se matar durante dois anos, dando aula para garantir o seu salário e aqui na universidade fazendo o mestrado, então fica uma ação individual desse sujeito, o indivíduo é minha disposição e o Estado completamente isento da sua responsabilidade de garantir materialmente, estruturalmente, que esse professor, essa professora continue a sua formação, se pós-graduando para que esses elementos de pesquisa novos, de perspectivas novas, metodológicos, teóricos, retorne para onde? Para a sala de aula, para o ensino de história escolar, enquanto isso não for garantido, do ponto de vista estrutural, como política de Estado, a gente vai... O senhor falou também essa dificuldade de material didático, a gente tem pouca produção, as pessoas têm produzido pouco, o senhor lançou, na sua tese de mestrado, o senhor lançou um livro, que aborda esse aspecto. É, a tese trata do período colonial, exatamente desse que você está tratando o programa, do período colonial, da formação do que hoje a gente está no Estado do Amapá, que no período colonial chamava, essa região aqui chamava Costa Setentrional do Grão-Pará, quer dizer, era uma parte integrante do grandíssimo Estado do Grão-Pará e Maranhão, no século XVIII. E um outro problema da questão do ensino, da história local, da história do Amapá, é exatamente a pouquíssima existência de material didático, o que a gente chama de material paradidático, que seria exatamente um material que faz essa transposição desses textos acadêmicos, dessas pesquisas em nível de mestrado, em nível de doutorado, para, evidentemente, para a realidade do ensino da história escolar. Então, a gente exige muito pouco material didático e paradidático do ensino da história local, muito pouco. Aí você pode perguntar assim, mas uai, por que o pesquisador, a pesquisadora que fez a sua tese não faz isso? Porque não é uma tarefa tão simples assim. Isso demanda tempo, demanda investimento, investimento para transformar esse material, esses textos em materiais paradidáticos, investimento para publicar isso, ou transformar em material digital, CD-ROMs, enfim. E, evidentemente, esse dinheiro com a pesquisa, com financiamento cada vez mais parco no Brasil e no Estado do Amapá, evidentemente, isso é uma tarefa hoje praticamente inalcançável. Sendo que os investimentos cada vez mais diminuem e essas pesquisas cada mês vão ficando especificamente dentro dos muros da universidade, o que é muito ruim, porque não cumpre o seu papel social. A universidade tem o papel de sair, romper os muros, ir para a sociedade, interagir ali. Mas sem investimento não é difícil. Fica mais difícil. Professor, mas assim, sem essas soluções que me parecem de imediato impossíveis, como o senhor falou, um programa estrutural do Estado, ou com apoiamento aos professores que fazem parte desse curso profissionalizante de História, o que a gente poderia fazer? Acho que essa é uma iniciativa que nós estamos tomando que já dá a sua contribuição. Não pode ser a ideal, mas é alguma coisa. Como é que a gente poderia fazer com que a nossa sociedade se apropriasse, tivesse esse sentimento de pertencimento das nossas coisas? Olha, você falou um ponto muito importante. Primeiro é criar uma cultura mesmo da importância da história, de estudar o passado, de entender o passado, relacionar esse passado com o presente, que, por exemplo, de maneira geral, no Brasil nós não temos essa cultura. Vou pegar um exemplo para a gente. Para ir na França, a história na França tem programas de TV. Tem programas de TV que passam momentos da história da França, discussões, debates sobre pesquisas históricas na França passam em horário nobre da televisão, com pesquisadores, os pesquisadores debatendo. É uma popularização. Exato. Então tem uma cultura do estudo, da história, do ensino, do debate, que no Brasil não existe. Então o programa que está sendo proposto por vocês, realizado por vocês, é uma iniciativa. Mas é uma iniciativa. Quais outros canais de TV investem isso na divulgação dessas pesquisas, na divulgação das culturas, do passado, das regiões, enfim, no caso aqui do estado do Amapá? Então esse seria uma... A gente fala até da questão da audiência, quando você vê um programa, nada contra. O programa policial daquele programa, prendeu e faz aquele alarido todo, o gazarra todo, tem muito mais audiência que um programa que se propõe a discutir conteúdo, conhecimento. E aí um segundo elemento também seria uma maior valorização da cultura popular, ou da memória popular. Porque em alguma medida, Roberto, essa história, vou chamar de história oficial, é uma história que ela é construída de cima para baixo. Inegavelmente ela é construída a partir sempre do estado. Ou o estado lá, colonial, ou o estado imperial, ou o estado enquanto instituição. Então, de alguma maneira, é uma memória que ela é mais poderosa do que a memória popular, que está espalhada, diluída pelos quatro cantos da cidade ou da região. Uma memória preta, uma memória indígena, uma memória cabocla, uma memória que está aí. E que, exatamente por estar espalhada, ela não chega. Ou não tem vez. Ou ela é sufocada por uma memória oficial. Então, certamente, talvez, os meios de comunicação, programas como esse, que se voltam para essas outras memórias, desses outros passados, digamos, o mar abaixo, a cultura preta, a cultura desse passado de escravizados que fugiam, que se refugiavam, que resistiam à escravidão, que vem a baila através do mar abaixo. Acho que vem a baila, por exemplo, recentemente, a gente teve vários pontos da cidade homenageando mulheres pretas desse passado. Mulheres que viveram como remanescentes, inclusive, de quilombolas. Tia Chiquinha, Tia Gertrudes, que estão aí agora nos quatro cantos da cidade, imortalizadas em estátuas e tal. Então, isso também faz parte. Quando a sociedade reconhece e institui como reconhecimento essas pessoas, esses sujeitos. Seria mais ou menos essa uma... Vamos finalizar com o senhor falando sobre um dos personagens que nós estamos trabalhando nesse programa, que é o Mendonça Furtado. Fale um pouquinho dessa figura para os ouvintes do História Amazônia. O Mendonça Furtado, ele foi uma figura importante no momento de transformação, enfim, em que houve uma iniciativa do Estado português em transformar o Grão-Pará e Maranhão, não existia Amazônia enquanto denominação, era Grão-Pará e Maranhão, em transformar essa região num estado importante da colonização portuguesa nas Américas. Poucas pessoas da sociedade sabem que, na verdade, existiram duas grandes colônias no Brasil colonial. O Estado do Brasil e o Estado do Grão-Pará e Maranhão, que eram completamente distintas umas das outras. O Estado do Grão-Pará, por exemplo, tinha muito mais relação política e administrativa com Lisboa do que com Salvador e depois Rio de Janeiro. Então, a maioria das pessoas disso sequer sabem disso, tem aquela ideia generalizante de Brasil colônia. E aí o Mendonça Furtado foi uma dessas figuras nesse processo mesmo, dentro da política do Marquês de Pombal, coincidentemente, claro que não é coincidência, eram irmãos, dentro da política do Marquês de Pombal, de garantir efetivamente a colonização dessa região e utilizar especialmente a presença indígena para garantir isso. Enfim. E aí o Mendonça Furtado foi esse sujeito que levou a cabo essas transformações, essas mudanças urbanísticas na Amazônia, urbanísticas, política, administrativa, sociais mesmo, porque a partir desse momento da entrada do Mendonça Furtado, as ordens religiosas foram expulsas da Amazônia e aí esse processo da utilização de trabalhadores e trabalhadoras indígenas passou a estar diretamente nas mãos do Estado e aí saiu das mãos dessas ordens religiosas, exatamente. Então o Mendonça Furtado foi esse sujeito que deu início a todo esse processo, que consolidou definitivamente o Grão-Pará como uma região de extrema importância para Portugal na colonização das Américas. Tanto que as principais fortalezas, entre elas a construída aqui, construídas no século XVIII por Portugal, foram exatamente nessas áreas fronteiriças aqui do Grão-Pará. Dada essa importância em relação aos outros estados europeus que tinham possessões vizinhas e garantia esses territórios. Tinha interesse. Então o Mendonça Furtado foi esse sujeito que levou e um sujeito que viajou e conheceu toda a Amazônia. Então não foi só, digamos, aquele governador de gabinete. Não, ele viajou a Amazônia inteira. Ele foi um dos responsáveis pelo processo de demarcação a partir de 1750. Então ele viajou, saiu de Belém e foi até o extremo do Grão-Pará, lá já com os Mainas, na fronteira com que hoje é o Peru, que no século XVIII eram os Mainas, que tinham herdado todo o Império Inca, no caso dos espanhóis. Então o Mendonça Furtado foi esse sujeito que conheceu deveras a região e conseguiu também de alguma forma não só implementar a política que vinha de cima, mas também de alguma forma, claro, dentro do contexto daquele século XVIII, mas dialogar com essas realidades um pouco ao visitar, ao conhecer dessas várias Amazônias do século XVIII. Então foi esse o Mendonça Furtado. Obrigadão. Obrigado. Uma aula extraordinária. Nós vamos para o intervalo comercial, mas aguardamos você, hein? Não sai daí. Você vai conhecer quem foi o primeiro amapaense ilustre. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é... Sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou a campeã. Pode ser... Sua emoção só cresce. Superestimula sua criatividade. Ou... Sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for... Ser eternamente supercriança. Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC, um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com o SESC. Olá, somos da Clínica Pudar Pélvico. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais. Acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pélvico. Referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. Clínica Cuidar Pélvico. Muito bem. Como eu falei na abertura do programa, nós tínhamos uma surpresa. Falarmos do primeiro amapaense ilustre. E você vai ficar então com o esclarecimento, a explicação do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro sobre essa figura extraordinária da história do nosso Amapá, que nos honra e nos orgulha bastante. Assim como esse galo maravilhoso aí, que está dando o ar do seu canto, para confirmar e reafirmar que isto é a Amazônia. Então vamos bater um papo com o desembargador Gilberto, para ele falar sobre o primeiro amapaense ilustre. Aí ele vai contar onde ele nasceu, que família, quais são os grandes feitos dele para ele ser considerado o primeiro amapaense ilustre. Vai ficar com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Vamos falar deste ilustre filho amapaense. Grande. Eu digo deste porque para mim ainda estão em nosso coração. Fidalgo da Casa Real e conselheiro de Estado, Matheus Valente do Couto. Os seus pais eram de Mazagão e houve um problema de cólera, Mazagão. Então eles vieram para cá, para Macapá. Ele nasceu no dia 19 de novembro de 1770. Mas era aquela criança, eu digo assim, ele deveria ser muito inteligente para onde ele chegou. Ele com 11 anos vai para Belém do Pará. Vai trabalhar, vai trabalhar não, vai estudar com um tio. Tinha um tio, o tio leva para Belém. E lá ele se destaca. Um garoto muito inteligente. Começa a estudar línguas. Você imagina um garoto naquela época estudar línguas. O governador do Pará, ele manda selecionar dois jovens da Amazônia para ir estudar medicina em Coimbra. Era assim, você pegava os estudantes e mandava para Coimbra. Coimbra, aliás, a minha Coimbra, o que eu estudei em Coimbra. E vi como é a tradição em Coimbra. Coimbra é tradição. E ele vai para lá estudar medicina. Mas como eu digo assim, um gênio que era, ele começa a se destacar. Em matemática. O intendente da polícia, ele pega, olha aquele garoto. E ele diz, garoto, você tem que estudar matemática. Mas ele diz, você não tem condições de estudar matemática. Ele diz, não, eu vou pagar, nós vamos pagar. E aí é que ele se destaca mais. Ele era muito estudioso, se forma em matemática, mas sem deixar a medicina. Continua estudando. Ele tem umas férias, vai para Lisboa. E lá lhe é oferecido um cargo de oficial, na real, marinha. O primeiro brasileiro a ingressar na Real Academia. Ele, nascido em Macapá, nosso conterrâneo, deu o primeiro. Mas lá ele se destaca. Aí ele vai sendo promovido, chegou até coronel. Inclusive, ele começa a falar sobre... Ele já não estava muito afim de medicina, né? Aí não era muito a praia dele, ele larga. Ele se destaca até em meteorologia, escreve sobre meteorologia, sobre navegação. Ele dá um show na Marinha. Engenharia naval, né? Ele é o... Como a gente chama hoje, linguagem assim, né? Acho que ele era o cara. Ele chega a ser o primeiro lente da academia, professor da academia. Você imagina você chegar a este nível, na Real Academia Lusitana, chega ao cargo de coronel. Mas tem uma passagem que a história talvez não mostre. Naquela mesma época, veja, ele foi com 19 anos para lá. Quem estava lá naquela época? José Bonifácio, gente. O grande José Bonifácio. E se lembrando também que vem quando aquela guerra napoleônica, o Napoleão, né, tenta fazer um acordo com o Dom João VI, e o João VI sempre enganando ele. Aliás, Napoleão diz que Dom João VI foi o único rei. E nós aqui achamos que ele era burro. Imagina se ele fosse inteligente pelo que ele fez. Eles partem, a coroa parte para quem? Para o Brasil, né? Mas tanto José Bonifácio quanto o nosso amapaense, o ilustre amapaense, eles estavam lá. Então, é difícil ele não terem se conhecido, não terem travado até conhecimento e, quiçá, até... Porque o José Bonifácio, ele foi um dos... Trabalhou na resistência, até como ele criou lá um pilotão. Soldado, né? Então, é muito difícil ele não terem se conhecido e travado, né? Diálogo até porque eram dois brasileiros. E é muito comum, é difícil a gente... Numa Coimbra, estou falando aí do século... Final do século XVIII, no século XIX, você não se encontrar. E a pergunta que se impõe, desembargador, é qual o monumento ou qual a homenagem o Amapá faz a este grande amapaense? Eu acho que depois de eu ter batido tanto nisso, falando tanto, um vereador teve, e eu quero parabenizá-lo, o nome de rua. Aqui, da rua, né? Mas nós não falamos... Algum busto no Mazagão, algum busto no Amapá, em Magapá? Não, absolutamente nada. Eu acredito que nem na Marinha, na nossa gloriosa Marinha de Guerra, tenha alguma homenagem a este brasileiro, a este amapaense. A este oficial da Marinha... Ah, da Marinha... Real Marinha Portuguesa. Portuguesa, né? Que nos antecede, né? Então, nós éramos só um só país. Eu acredito que nem na Marinha tenha. Pode consultar aí, você que está nos vendo, se tem algum navio, algum nome daquele grande amapaense, o mais ilustre amapaense, né? Que nós tivemos no século XVIII, século XIX, por que não dizer, até os nossos dias, um grande amapaense. Tinha uma inteligência, sabe? Deveria ser um gênio também, né? Para chegar onde ele chegou. Eu assisti a uma palestra de um almirante cinco estrelas no SEBRAE, e ele disse uma coisa muito interessante. As conquistas nas guerras brasileiras, a maioria delas, ou a grande maioria, a absoluta maioria, foram da Marinha. Sim, sim, sim. A Marinha é que unificou este país. Unificou este país. Nós vamos falar isso... Conseguiu conquistar as 200 milhas marítimas, né? Nós vamos falar isso da unificação do nosso país, quando tratarmos aqui, inclusive, da unificação do 15 de agosto, que representou para a Amazônia, né? E da unificação do papel da Marinha, da gloriosa Marinha, na unificação deste país. E, se não fosse a Marinha, certamente que isso aqui seria um outro país. Nós estaríamos ligados ao Brasil. E quando fôssemos visitar, por exemplo, se tivéssemos ir para o Maranhão, tínhamos que ter passaporte. Lá para o sul também. Ele sabe lá como é que nós não seríamos tratados. Então, eu estou falando isso para você, jovem estudante. Nós temos que ter um amor pela esta Amazônia. Pertencimento. Esta é a palavra, Rafa, Rafa, pertencimento dos nossos heróis, daqueles vultos que hoje falamos. Mostrar isto também nas escolas e como turismo histórico, que é um potencial que gera emprego e qualidade de vida. Eu costumo afrisar que cada turista leva, cria dois empregos. Então... É, eu fico aqui sendo privilegiado de ter a oportunidade de estabelecer a conversa. Essa conversa e diálogo com o senhor, que é um profundo conhecedor. E a gente quer esticar o papo, porque tem tanta coisa, e o tempo não é limitado. Porque é tão bom ouvir, é tão bom lhe escutar. O senhor, um homem que tem... É, eu não... Na sua função é judicante. O senhor tem tantas responsabilidades. Mas o amor pela Amazônia que o senhor tem é tão grande que o senhor carrega consigo que dá em contratempo para conversar com a sociedade brasileira e mundial, através desse programa que vai para o YouTube também, né? Falando dessa região. Maravilhoso. Eu, por crer simplificar a vida do nosso conterrâneo, como ele chegou a primeiro tenente, a capitão, ele foi subindo e sempre com trabalho. Isso que é importante para nós, orgulho de nosso conterrâneo, o primeiro ilustre amapoense, Matheus Valente do Couto. Nossas homenagens àquele grande brasileiro, àquele grande Amazônico. Isto é a Amazônia. Obrigado, desmargador, por mais essa aula. E a gente vai encerrando por aqui esse documentário que falamos sobre Antônio Coelho de Carvalho, Ataíde Teive, Mendonça Furtado, Matheus Valente do Couto, esse grande amapaense, Matheus Valente do Couto. E a gente vai encerrando o documentário deste sábado. E a gente espera que esteja dando essa contribuição, que é a nossa pretensão, de contribuir para a disseminação da nossa história. Você se apropie dela porque ela é sua. Tenha orgulho desses ancestrais que fizeram dessa região, uma região brasileira, com muita história para contar. E este programa tem este compromisso, de contar essa história para você. Da forma, como disse o desembargador, simplificada. Aí você pode aprofundar suas pesquisas com relação aos temas abordados nele. Um beijo no coração de vocês e até o próximo sábado. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é... Sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou a campeã. Pode ser... Sua emoção só cresce. Super estimula sua criatividade. Ou... Sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for... Ser eternamente super criança. Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC. Um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com o SESC. Olá, somos da Clínica Pudar Pélvica. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais. Acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pélvica. Referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. Clínica Cuidar Pélvica. Legenda Adriana Zanotto